Hoje uma receita que eu gosto demais, aquela travessona de lasanha deliciosa pra servir num domingo com a família, não tem coisa melhor. Então com vocês, lasanha. Vambora, vamos cozinhar. Sem muito segredo eu vou misturar os ovos com a farinha. Eu vou enrolar a massa no plástico e vou deixar descansando, que é o tempo da gente agilizar os molhos. Três tipos de carne. Eu vou utilizar paleta, copa-lombo moído e eu vou usar também um pouquinho de bacon. Eu vou começar colocando a carne. Eu posso colocar o bacon também. E aí o primeiro segredo, coloca e dá uma respirada. Não mexe, deixa ali. Eu vou começar a preparar também o bechamel. Pra mim a lasanha classicona tem molho bechamel. Manteiga e farinha de trigo. A gente vai fazer o famoso roux. Dica essencial, tá gente? Cozinha muito bem o seu roux. A gente pode ter um roux escuro e um roux claro. No bechamel a gente usa o roux claro. Pra não escurecer e você conseguir cozinhar ele, foguinho baixo. Vou pelotar. Eu tenho essa massinha aqui. Então coloquei um pouco de leite. Vou incorporar, ó. Parece que vai dar errado, né? Mas eu vou mexendo. Agora ficou homogêneo, certo? Vou dar uma mexidinha na carne aqui. E o que a gente tem, ó. Olha essa crosta que a gente conseguiu criar. Tanto no fundo da panela quanto na carne. Isso daqui é sabor. A gente precisa desenvolver isso na receita. Vamos voltar ali pro bechamel. Vai chegar um momento que você vai começar a agregar leite. E você vai perceber que o bechamel ele começa a ficar cada vez mais solto. E aí você vai poder de fato colocar uma quantidade maior. Vou colocar noz moscada, sal, pimenta do reino. Fogo baixo, tá? Um pouquinho de paciência. Vou abaixar o fogo e deixar os ingredientes se namorando ali dentro da panela. A carne, ó. Já tá cozida. A gente não tem nenhum fundo aqui na panela, certo? Por quê? Porque soltou o líquido da carne e a gente já envolveu tudo. Agora a gente vai entrar com a cebola. Com a cenoura. O famoso mirepois. Salsão, cenoura e cebola. E também vou colocar seis dentes de alho. Eu quero desenvolver um fundo nessa panela junto com a carne e os vegetais. Pra isso, eu vou colocar extrato de tomate. Vou misturar todos os ingredientes. E agora eu vou entrar num outro momento importante da receita. Deixar pegar o fundo de novo. Então tem que deixar pegar o fundo mesmo com o extrato. Tenha um pouquinho de paciência e eu já mostro pra vocês como que a gente continua esse preparo. Bechamel pronto. Como que eu sei? Eu não posso engrossar muito, tá? Mergulha a colher. Levantou. Eu passo o dedo. Tá vendo que não escorre? Segura. Bechamel, ele tem um ponto. Respeita o ponto do bechamel. Eu preciso te mostrar o ouro do bolognese. Olha só. Quando eu falo de crosta, é crosta. Vem aqui. Tá vendo aqui, ó? Isso daqui tem uma camada de sabor. O que a gente faz agora? Vinho. E aí você esfrega toda essa crosta que você desenvolveu. Fizemos todas essas etapas aqui. A gente vai entrar com algumas ervas. Eu vou colocar louro. Alecrim. Eu vou destrinchar. Essa é uma erva muito forte. Então assim, cuidado. Usa com sabedoria. Eu vou dar um axezão aqui na faca. Mistura tudo. Olha só que coisa linda, gente. Pimentinha do reino. Tomate pelado. Eu adoro essa marca aqui. É um tomate muito bom. Então vai aqui pra dentro. Só agora, eu vou colocar o sal. Eu já tenho toda a base construída aqui. E aí eu consigo identificar realmente o que eu preciso. Deixa eu ver. Foguinho baixo. A gente vai pra massa. E eu preciso dar uma dica crucial pra transformar a sua lasanha em algo inesquecível. E olha só. Essa é uma massa que tem essa coloração e ela tem essa textura lindona, né? Justamente por conta da quantidade de ovos que foi utilizado. Aqui eu vou dividir ao meio. Sempre cobre a outra metade pra não entrar em contato com o ar. Ela resseca muito rápido. E aí aqui, pego o rolo. Amasso. Vai ficar mais fácil de abrir. Olha só. Massa no esquema. Agora deixa eu mostrar esse bolonhesa pra vocês. Olha isso. Olha como que o molho tá envolvente. Então aqui, bolonhesa. Foi. Muita gente erra aqui. Agora, lasanha pra mim, ela não pode ser um prato pesado. Por quê? A gente já tem massa sobre massa, molho e queijo. O que que acontece? Eu tenho muito amido aqui na superfície dessa massa, que eu perco um pouco desse amido quando eu faço o processo de pré-cozimento da massa. Se eu levo ela crua pra assar, esse amido vai soltar no molho. E aí, sabe o que que você vai ter? Aquela lasanha bloco. O amido se juntou com o molho e fica aquela coisa, sabe? É gostoso? É gostoso. Mas, na minha opinião, você ganha muito fazendo o pré-cozimento da massa e levando a massa só pra gratinar no forno. Eu vou mostrar pra vocês. Segura, segura. Água quente. E dando uma regadinha no azeite pra evitar que grude. Agora chegou a hora, que é a mais divertida, montar a lasanha. Eu vou começar colocando um pouquinho do bolognese no fundo da assadeira. Dando a massa aqui, ó. Colocar um pouquinho do bechamel. Não exagera, tá, gente? Esse é um segredo também na montagem da lasanha. Vou colocar também mussarela de búfala. Você pode usar a mussarela da sua preferência. E, claro, parmesão. E eu vou repetindo esse processo até chegar no topo. Agora a gente vai levar pro forno. Bem quente, até criar uma boa crosta aqui em cima. Olha isso. Olha isso. Deve estar quente. Tô com medo de queimar a boca. Só mais um pedaço pra ter certeza. Boa demais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. A gente se vê nos próximos episódios dessa temporada de inverno. Valeu. Tá bom demais.